O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje e eu fico muito feliz em saber que você está do outro lado acompanhando todo o nosso trabalho porque se não fosse você, não tinha nem graça de eu estar aqui e levando para vocês o meu trabalho, as minhas entrevistas, os meus bate-papos, que são muito importantes e que vem acrescentar na minha vida e acrescenta na sua também. Então hoje nós temos, ele também fez um trabalho maravilhoso no programa da Tamires que é o doutor Luiz Henrique Rigolon de Quique, advogado. O assunto de hoje com o doutor Luiz Henrique, advogado, não tenho como pagar minhas dívidas. O que fazer? Fica aí porque o assunto é bem importante. Na sequência, é possível emagrecer com dieta e musculação? Com Letícia Beck. Então, fique aí porque o assunto é importante. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta ao nosso comercial Então vamos cumprimentar o nosso convidado no dia de hoje Que é o doutor Luiz Henrique Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires Obrigado pelo convite Que bom que você veio Estamos aí pra tirar as dúvidas E sanar, sair daqui mais evoluídos E esclarecidos sobre as dívidas Doutor, uma das coisas que me chamou Um pouquinho a atenção na sua área É isso Porque muitas pessoas estão assim Sem saber, às vezes, o que fazer Quem sabe você dá uma clareada Nas ideias das pessoas aí E fiquem mais tranquilas E eu tenho já a primeira pergunta Pra fazer para o doutor Luiz Qual o primeiro passo que o devedor deve tomar Quando possuir dívida? E daí? Tamires Primeiramente, eu sempre entendo Que quem está numa situação de dívida É uma situação delicada pra sua vida E além disso, a pessoa tem problemas familiares E a primeira coisa que essa pessoa tem que ter É calma Eu acho que a pessoa tem que ter calma primeiro Pra pensar como resolver essa situação Porque eu acho que quando a gente está numa situação dessa Num furacão de dívidas O primeiro passo que a pessoa quer fazer É uma renegociação de dívida Ou pegar emprestado com o vizinho Ou repassar, fazer uma outra dívida Verdade Então eu acho que a gente tem que ter cuidado Porque às vezes o contrato pode conter algumas abusividades Não é em todos os contratos Mas pode haver algumas abusividades Um segundo passo que essa pessoa tem que estar realizando É saber por que ela chegou naquela situação Por que eu cheguei nessa situação de dívida É por uma dívida às vezes de saúde, por uma operação Ou às vezes porque eu gasto muito Então a pessoa tem que chegar nessa conclusão Pra ver por que ela chegou naquele ponto Num segundo momento Verificar que tipo de dívida que é É uma dívida com uma instituição bancária Uma cooperativa de crédito Uma faculdade Cada dívida ela tem a sua peculiaridade E saber também com quem que está devendo Eu acho que esses são os primeiros passos Pra pessoa tentar resolver e ver um caminho a trilhar Pra tentar saudar as suas dívidas Ou às vezes até extinguir Dependendo do caso Se for cobrança ilegal Pra depois verificar como que ela poderia fazer Se está resolvendo melhor essa situação dela Saindo do furacão Calma A primeira coisa é calma É, isso que às vezes as pessoas ali em casa Estão pensando E bate calma nessa hora Nessa hora precisa de muita calma Com certeza Porque se você estiver nervoso, apavorado Você vai meter o pé pelas mãos como a gente fala Sim Eu entendo que É que nem eu falei Acho que o primeiro passo Tem aquele meme Às vezes a pessoa pega um cartão Paga outro cartão Paga outro cartão Então não é assim Às vezes a dívida da pessoa Pode ser com juro baixo Ela vai lá no desespero Ela renegocia com um juro mais alto E daí ela está no prejuízo Porque ela poderia ter negociado aquela dívida anterior Para pagar com valor mais baixo Então eu acho que a calma é o primeiro ponto Que a pessoa tem que ter Sair um pouco daquilo lá e olhar de fora Para verificar Identificar melhor O porquê O como e com quem Que ela chegou naquela situação Verdade, doutor Concordo contigo Quais os documentos necessários Para que o devedor Identifique eventuais abusividades? Eu acho que Repassado esse primeiro momento De reflexão Do consumidor, do devedor O documento essencial Para a gente estar Verificando Para a pessoa Para o consumidor, do devedor Estar verificando uma abusividade É o contrato Se for um financiamento Ele tem que pegar uma cédula de crédito bancária Se for um cheque Ele tem que pegar a cópia desse cheque Porque o que acontece Além de Talvez Eventualmente existir abusividades A dívida pode estar prescrita Na prescrição É quando Na linguagem popular Caduca Mas é Chama prescrição Passou o tempo Do credor cobrar aquela dívida Então o que acontece Muitas empresas Estão cobrando dívidas prescritas Às vezes Que um banco repassa Para essas terceirizadas Para cobrar Então O consumidor tem que ficar atento Ele recebeu esse tipo de cobrança Ou ele está devendo Em uma instituição bancária Ele tem que pegar o contrato Porque o contrato É o que reza Tudo entre a relação dele Com o credor Ali está a taxa de juros Ali está Se foi Pactuado Seguro Quais tarifas Vão ser contratadas E uma coisa Quando a pessoa Ela faz um financiamento Ou ela abre uma conta bancária É interessante A pessoa pedir uma cópia Porque a instituição bancária Ela tem que te dar isso daí Essa cópia do contrato Mas existem algumas instituições Que não fornecem Mas mesmo depois Que a pessoa fez o financiamento E às vezes se enrolou Ela pode estar indo no banco Pedindo uma cópia disso daí Ela pode estar fazendo Um requerimento No consumidor.gov Que é no site do consumidor Ela pode Se mesmo assim O banco Ou a cooperativa Ou o seu credor Não fornecer Ela pode estar pedindo Fazendo uma reclamação Também no banco central Em última instância Ela pode entrar Com uma ação De exibição de documentos Então eu acho que assim Passar daquele primeiro momento De reflexão Pegar o contrato Para analisar o contrato O que está escrito ali Quanto eu devo Qual é o valor Qual é o valor da parcela A taxa de juros Então esse é um momento Além disso Muito interessante A pessoa pegar O extrato do SCR No registrato Porque lá também As instituições bancárias Que eu falo mais Das instituições bancárias Elas informam Um prejuízo Lá você tem Uma vida completa Também da sua situação Financeira Com que banco Você tem relação Qual banco Você deu prejuízo E deve Então acho que Esses dois documentos São essenciais Para você estar Analisando E verificando Qual decisão Você vai tomar Verdade Eu vejo assim Que todos os documentos Que você tiver Qualquer coisa Fazer uma negociação Eu acho que você deve Tirar cópia de tudo Com certeza Você se documentar Você se armar Com documentos Passou o tempo Do fio do bigode Né doutor? Muita gente ainda faz Negócio no fio do bigode Como dizem Como falavam antigamente Existe ainda Existe? Mas eu acho que Não é recomendado não Não né doutor A gente dá risada Tudo Mas eu sei que ainda Acontece Porque Depois não tem Como provar nada E não E o que Não e até Fica meio Alavante Isso Então vamos dizer assim Às vezes você deve Uma nota promissória Tem um prazo Prescricional pra isso Um prazo pro credor Cobrar isso Depois daquele momento Não é possível mais cobrar Você pode pagar Não tem problema Você pagar Mas o credor não pode Entrar com uma ação E te demandar E pedir Penhora de bens seus Entendeu? Então eu acho assim Interessante o contrato Ver se a dívida Tá prescrita Verificar ali A taxa de juros Se tem capitalização Se não tem Se teve uma venda casada São pontos Que a pessoa tem que olhar Ah sim E até às vezes Por que, Tamires? Você às vezes Pode realizar Um cálculo simples Que o próprio Banco Central Ele fornece A calculadora do cidadão Você pode estar colocando lá O valor do débito Com o valor de parcela Vai sair lá O cálculo dos seus juros Mais ou menos Você pode estar fazendo Esse cálculo simples É amador Mas você pode estar fazendo Isso pra comparar Não Aqui tá Mas eu fiz uma pactuação De um juros De 1.20 Eu jogo lá na calculadora Tá dando 1.9 2.3 Então seria um juros abusivo Que o banco não poderia estar pactuando É verdade Isso aí eu acho que é interessante Sem o contrato Você não consegue Analisar Nada Você não consegue progredir Você vai fazer um negócio no escuro Vou te fazer uma pergunta Se der pra responder Tudo bem Mas me passou Agora até Porque de coisas Às vezes Que acabam fazendo Às vezes um desespero Coisa assim Vamos imaginar Que Que eu tenha É Problemas financeiros Eu estou com o meu nome complicado Como dizem os antigos Nome sujo Né E Eu tenho um bem Vou passar pro teu nome Aquele Meu carro fica pra você Entendi Acontece bastante E daí acontece Às vezes um contratempo Né E como que fica esse meu bem Você me devolve se você quiser Você pode ficar com ele Não pode? Pois é É Existem dois institutos Eu acho que Foi mais ou menos isso que eu entendi Que você quis falar Vai falar A pessoa quer esvaziar os bens Isso mesmo Pra pro credor não pegar Isso O que acontece Ele fica zerado O direito também Ele não é bobo Né O legislador Ele faz também As formas também De proteger o credor O que que acontece Existem dois institutos Um é fraude à execução E um é fraude contra credores Se a pessoa faz uma dívida Alta, vamos dizer E após essa dívida Ela esvazia todos os seus bens Vende, transfere pra laranja O credor Quando ele entrar com a execução Ele vai verificar que aconteceu isso Ele pode entrar com uma ação Chamada ação pauliana Porque aconteceu uma fraude contra credores A pessoa tirou todos os bens dela Fez uma dívida Tirou todos os bens do nome dela Anoiteceu rica E amanheceu pobre Isso mesmo Então Só pra entender Você O credor Ele pode estar entrando com uma ação Contra o devedor E provando que aconteceu isso Isso aí volta Todos os bens de novo Pro 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 devedor Tá E também É outra situação Caso Após É instaurado A execução Né No poder judiciário A pessoa tira o único carro Ou tira bens do nome Esse aí já é um instituto chamado De fraude contra credores Que o juiz Dentro do processo de execução Ele pode decretar E isso aí vai retornar Os bens pro devedor Porque O devedor Ele responde Com todo o seu patrimônio Tem algumas exceções Que a gente vai tratar mais pra frente Mas ele responde Com todo o patrimônio Então Tanto a fraude Contra credores Quanto a execução O patrimônio volta Pro devedor Pro credor Poder executar E adjudicar Ou mandar pro leilão E receber o que ele deve Então que nem assim A lei não é burra Ela faz o mecanismo Pra estar protegendo Também Lei é lei É O credor Porque a gente sabe Que muita gente faz isso A gente acaba Acaba sabendo Alguma coisa assim Mas não é legal Eu acho que Se acontecer o fato Encaro o fato Sim Eu acho que nem sim Hoje A legislação muda Ela muda constantemente Tanto que veio Uma lei de super endividamento Com o código de defesa Do consumidor E ela protege Aquele consumidor De boa fé Que fez aquela dívida Na boa fé Então tipo assim Existem alguns mecanismos Que o legislador Ele favorece um pouco Aquele devedor Que de boa fé Fez aquela dívida Mas que não fez De caso pensado De uma fé Porque eu acho Que não é honesto Fazer isso daí Alguém vai sair Prejudicado Não eu também acho Com certeza Quais as principais Abusividades Cometidas Na cobrança De dívidas Doutor Luiz Pois é Como eu estava te falando Por que o contrato Ele é essencial Para a gente verificar Ele é fundamental Em qualquer situação Sim Para a pessoa Estar verificando Se tem alguma abusividade Eu não estou falando Que em todos os contratos Possuem Antigamente Existiam abusividades Maiores Hoje elas ficaram Estão um pouco menores Mas existem ainda Mas o consumidor Tem que ficar atento Porque o consumidor Ele é um imposto suficiente Perto de um credor De um grande credor Às vezes um banco Então As principais As principais Abusividades Que eu verifico aí Seria o que? Que nem eu falei para você Uma cobrança Acima do que foi pactuado O cidadão Fez um juro lá De um e meio Dois Mas a hora que ele jogou Na calculadora O que realmente Está sendo cobrado É 3,5 3,5% Isso aí É ilegal Esse excesso Não pode ser cobrado É considerado Como um juro abusivo Outra situação Tamires O Banco Central Todo mês Ele emite A taxa média De juros Para todas as operações Tanto para consórcio Para giro De pessoa física Jurídica Compra de carro Cartão de crédito Então o que acontece As instituições financeiras Elas têm que seguir Elas não têm limite Para pôr um juro Não existe isso Não existe um teto 12% Ela tem que seguir Aquela média Que o Banco Central Emite todo mês Então eu assinei um contrato Hoje De crédito pessoal Lá no Banco Central Tem qualquer taxa média Os tribunais Têm entendido Que se cobrar Até uma vez e meia A essa taxa média É considerado juros abusivos E daí pode Estar pedindo de volta O valor que foi cobrado a mais Outra abusividade Que às vezes A gente verifica Aí é uma venda casada Às vezes de seguro Ah, eu só vou Fornecer esse financiamento Se você fizer o seguro Aqui comigo Isso aí é proibido Pelo Código de Defesa Do Consumidor Tarifas Também Eventuais tarifas Eu falo assim Toda atividade bancária Ela é regulamentada Pelo Banco Central Através de resoluções Então as tarifas Elas têm que ter Às vezes uma contraprestação Não é só a cobrança Por cobrar Então assim Às vezes Vamos dizer assim Uma tarifa de avaliação Foi cobrado Mas foi feita a avaliação São pontos Que a gente tem que verificar E por último Que eu acho Que é muito importante Capitalização de juros O pessoal Hoje Não dá muita bola Para isso O pessoal fica muito focado Ali no percentual Do juro fixado Só que a capitalização De juros Ela é o juro Subjuro É a chamada De anatocismo Também Então assim Esse mês É incidido um juro No próximo mês Aquele juro de base Incide um novo juro Em cima daquele juro E aí vai virando É permitido É permitido É permitido Ela pode ser anualmente Semestralmente E até diária Só que tem muita discussão Hoje Na capitalização diária Se no contrato Tem previsto A taxa de juros diária Se não tiver previsto Isso aí Os tribunais Também têm entendido Que aquela capitalização Ela é abusiva E ela é extirpada Se for considerada abusiva Então eu acho que assim Que no geral Esses daí São as maiores Assim Abusividades Às vezes que a gente Verifica né Que os tribunais Têm entendido Doutor Quais os efeitos Negativos Impostos Ao devedor Em débito Bom Eu acho que assim Passado tudo Aquele ponto Que a gente falou ali Da análise Também do contrato O ponto Qual são os principais Efeitos Negativação do nome Em cadastro De consumidores Que recentemente O STJ Entendeu que tem que ser Feito comunicação Por escrito Desse devedor Não pode ser feito Exclusivamente De forma Por WhatsApp Ou SMS Justamente para É uma coisa importante Para o devedor Estar sendo negativado Ele pode também Ser protestado Né E também sofrer Uma ação De execução Da cobrança Daquele débito No poder judiciário Onde ele vai responder Com seu patrimônio Aquela dívida Se ele não pagar Responder com seu patrimônio Para que se venda Ou para que o credor Adjudique Fica com aqueles bens deles Para que está quitando Esse débito O que pode ser bloqueado Durante uma execução Doutor Porque tem muita gente Que acha Bom Para começar pelo nome Né Seu nome já não está Mais limpinho Vamos falar assim Já está complicado É Às vezes Muitas pessoas Já estão lá Com medo De perder casa Perder carro E tudo mais Isso Então um dos efeitos negativos É o que? É sofrer uma execução Né A pessoa vai entrar No poder judiciário Te cobrando aquilo lá Vai pedir para o juiz Cobrar aquele valor de você Então O que que acontece? Hoje Existem vários meios Com a modernidade Existem vários meios Do credor Que está procurando Bens em seu nome Antigamente A gente tinha o Basenjud Que evoluiu E hoje é Sisbajud Então o Sisbajud Ele é um mecanismo De pegar dinheiro em conta Se você tiver dinheiro em conta E tiver devendo E tiver sofrendo uma execução E não pagou inicialmente Né O credor pode estar pedindo A busca de ativos financeiros Em sua conta É Pode estar pedindo também Um sistema de Renajud Que é bloqueio de carros Que você tiver em seu nome Tanto Também como Restringir a transferência Desse veículo O credor pode estar pedindo É cópia do seu imposto de renda Para verificar Se você tem imóveis Declaração de investimentos Pode estar pedindo Também No SENSEC Que é um órgão Lá em Brasília Onde está cadastrado Todas as escrituras públicas Testamentos Para ver se você fez uma escritura Porque às vezes O devedor espertinho Ele faz uma escritura Mas não registra Para não aparecer no cartório Isso aí Hoje pega também E também a gente tem Assim até Um sistema chamado Sniper Né Que é muito novo Não é muito novo Mas já está assim Ele está começando a ser aplicado Onde o credor Ele pede E o juiz Através desse sistema Vê todas as ligações Até com empresas Se a pessoa tem alguma empresa Se ela fez alguma transferência Pega mais geral Então se for uma pessoa jurídica Devedora Pode penhorar faturamento Imóveis Que hoje Com o registrato A gente pode entrar lá Fazer uma consulta De bens É permitido Você entra Paga uma taxa Para esse registrato E ele te sai tudo isso aí Então você vai estar respondendo Aquela dívida Se você não pagar Com bens seus É claro que existem situações De empenhorabilidade Assim como poupança Como salário Como às vezes a única casa Então existem situações Ou os materiais de serviço O vestuário mais simples São hipóteses que não podem ser penhoradas Para que? Para manter um mínimo De dignidade com a pessoa Com o devedor Agora vamos aqui Ter mais uma pergunta Para o doutor É possível restrição de salário Do devedor também? Pois é Nossa justiça Assim Nossos tribunais O STJ O STF Eles vêm muito Flexibilizando algumas regras Tá? Então que nem assim O nosso código de processo civil Ele pensou no devedor também Ele pensou no credor Mas pensou também no devedor Então lá no código de processo civil É impenhorável o salário Está explícito lá A sobrevivência? Isso Só que com o tempo Foi se permitindo A penhora de dívidas alimentícias Que é uma pensão alimentícia Às vezes Um serviço Um trabalho que você fez Para você Uma remuneração sua Foi permitindo A penhora de percentual Do salário Em dívidas alimentícias Recentemente O STJ Ele entendeu Que ele flexibilizou Um pouquinho mais E permitiu A penhora De um percentual Do salário mínimo Não total Não total Como que funciona? Porque Tem que manter o mínimo Daquela família Para ter dignidade Para pagar vestuário Alimentação Transporte Só que Quando que acontece isso? Na decisão do STJ Quando se esgotar Todos os outros meios De busca de bem Não achou mais nenhum bem Não achou casa Bem, ativos financeiros Nada, nada, nada Então se não tiver Prescrita a dívida ainda É possível Pedir a penhora De um percentual Desse salário Da pessoa A pessoa Ela pode estar Comprovando Que o salário Que ela recebe É todo gasto Com as despesas básicas Dela Que daí o juiz Vai afastar Mas é possível Existe essa possibilidade Sim, hoje É porque tem aquela Pensão alimentícia No caso, né? A pessoa Vai tirar Uma parte Do salário dela Isso no caso Se ele está pagando Uma pensão alimentícia Essa parte Do salário Vai para Para essa criança No caso Para essa pessoa Ou não? Ou não vê dessa forma? Não Assim que nem Como esclarecer Assim Existem as dívidas Alimentícias, né? E as dívidas Não alimentícias Alimentícias Vamos pôr Do jeito mais genérico Uma pensão alimentícia Era permitida Uma penhora De percentual Do salário Sim Só que Evoluiu A jurisprudência E entendeu Que é possível A penhora De um percentual Do salário De dívidas Não alimentícias Uma dívida De cheque Uma dívida Com banco Entendeu? Por que que acontece? A exceção Antes Era por quê? Para alimentar Uma outra pessoa Vamos penhorar Um percentual De salário Para Pagar um alimento Para alguém Que está necessitando Mas se evoluiu Quando não se acha Nada Nenhum patrimônio Do bem Houve uma flexibilização Para poder penhora De percentual De salário Em dívidas Não alimentícias Olha que interessante É Jóis Mas também O juiz O juiz O juiz Fica Com poder De fazer Outras medidas Diferentes Daquelas Postas Desde que não Acharam Mais nenhum Patrimônio Do devedor Ótimo É possível Restrição Da casa Do devedor? Isso é uma questão Que o pessoal Pergunta muito É uma dúvida Muito grande Essa é Porque o que que acontece? É o único bem É difícil A gente conseguir Uma casa É onde a gente Acolhe a nossa família É o nosso reduto Né? Então Há muito tempo Já É entendido Existe uma lei Que declara Que o único bem Daquele devedor É um bem de família Tá? Então Não pode ser Penhorado Né? Não pode ser Dado para quitar Uma Uma dívida Existem algumas exceçõezinhas Como dívida fiscal Mas no seu geral O único bem Né? Ele é um bem Empenhorável Até A jurisprudência Né? Os tribunais Entendem Que se a pessoa Alugou aquele Único bem Para pagar o aluguel Que ele está morando É permitido Aquele bem lá Tá 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 sendo empenhorável Tudo para Resguardar A dignidade mínima Da pessoa Daquela família Com certeza Mas também Nesse tempo todo Nesse tempo ali Nesse interino de tempo Isso aí já foi feito A investigação Já foi feito tudo Já foi feito Uma varredura É porque eu acho assim E provou Que só tem aquela casa mesmo Sim Você tem que provar Você tem que provar Que ela é a sua única casa Tem que comprovar Com talões de água Às vezes De energia Você reside ali Você reside ali Às vezes até uma certidão Do cartório De registro de imóveis Que aquele é o seu único bem Fotografias Lá estão os seus pertences Que você reside Né Você tem que provar Se você não conseguir provar Como diz Tem que provar Por A e mais B Sim Que só tem aquela casa Que é onde Como você falou Onde abriga a família É o teu reduto É o único lugar Que você tem Então mas Pensando bem Às vezes Muitas pessoas Fazem dívidas Que mete o pé pelas mãos Aí o cartão de crédito Né Não é um só Às vezes é vários Faz muitas compras Coisa parecida Viaja muito E fica em dívida Tem aquela dívida também Por motivo de doença Né doutor Que não tem como Você vai ficar endividado Às vezes com um banco Você vai fazer empréstimo Pagar o hospital Ou você vai ficar endividado Com o hospital E assim por diante É assim Existem diversos fatores Porque você chegou Naquela situação Sim Só que assim Existia um estudo Antigo Até um tempo atrás Algum tempo atrás De super endividamento Por que que existe O super endividamento? Hoje As coisas são muito fáceis O empréstimo é fácil Às vezes A compra na internet é fácil Então às vezes A pessoa de boa fé Ela mesmo se enrola Né Então Esses estudos Evoluíram Para um instituto Chamado de super endividamento Que a pessoa pode Repactuar uma dívida Existe esse instituto Caso a pessoa Ela não esteja tendo Um mínimo Para ela sobreviver Ela pode estar Entrando com uma Uma demanda Né Uma ação Para estar Tentando propor Um plano de pagamento Para aqueles Aqueles credores Né Então Isso aí já é antigo Isso aí E com a evolução Vai facilitando Né Toda essa Essa forma de a gente Gastar as compras Pela internet E crédito Né Então Isso aí vai se facilitando Muito Às vezes um servidor público Ele tem muita facilidade De conseguir o crédito Consignado Que é um valor baixo Verdade Ele vai fazendo Faz uma reforma aqui Daí faz mais um Faz mais um Faz mais um A bola de neve A hora que ele vê Ele está com o salário Quase todo Comprometido Comprometido Né E acontece muito Acontece bastante Pois é Vamos lá É Tem aqui uma Para a gente finalizar Mas Eu quero te fazer Uma outra pergunta Em cima disso De dívidas É Por exemplo Um carro financiado É Pode ser também O banco pode levar também A justiça pode levar ou não Eu tenho um carro financiado 40 meses aí Para pagar Ou 5 anos para pagar Isso pode ser tirado também Do devedor Pode Já é uma situação Um pouco diferente aí Né Porque daí É É É um financiamento De um veículo Que geralmente Está em alienação fiduciária Né Eu falo assim Tanto de carro Quanto de casa Eu acho que é um dos Dos tipos de garantia Mais perigosos Sabe assim Que é a alienação fiduciária Mas é a que às vezes Que você consegue o crédito Né Eu falo assim Você vai conseguir um crédito Às vezes Você dá uma casa Um imóvel Um terceiro imóvel Como garantia E eu falo no caso do imóvel Essa alienação fiduciária Ela é muito Eu falo muito agressiva Ela é muito rápida Porque às vezes A pessoa é notificada Através do cartório Para purgar a mora Pelo cartório Se a pessoa não purgar a mora Que é pagar o débito total Daquele que está devendo Ali Até determinado Prazo Existe a consolidação Da propriedade Que é a passagem Da propriedade Já para o banco Independente De ação Entendeu Então eu acho que É muito perigoso Você tem que tomar cuidado Com isso aí Para fazer Porque é rápido E no caso do carro Às vezes a pessoa Não paga Duas, três parcelas A instituição financeira Ela pode entrar Com uma ação Para pegar o carro E você só pode Fazer a defesa Depois que está Entregar o carro Mas pode também Entrar com a revisional Verificar essa questão Às vezes Da tarifa de juros A capitalização Às vezes Em carros Em financiamento de carro Tem essa capitalização diária Se não tiver previsto E às vezes Daí Você entra com uma revisional E você consegue Fazer um bom acordo Para estar quitando E ficar com o carro Mas é possível sim Não pagou O carro está em A alienação fiduciária Dois, três meses Vem a ação E dá a busca A pensão Às vezes você já pagou Ali 70, 80% Do carro Atrasa umas prestações Isso Acontece bastante Daí perde tudo É, acontece Perde os pagamentos Perde o carro Acontece muito Acontece muito Você pode reaver mais Vai dar muita dor de cabeça É, eu acho que assim O do carro Eu acho interessante Você estar olhando Certinho Se não tem abusividade Porque em financiamento de carro Às vezes Não estou falando Em todas as instituições financeiras Mas existe Existe um pouquinho mais Tem a tendência De ter um pouco mais De abusividade Às vezes no juros Na taxa de juros Quando você tem que pagar o carro Dá para comprar mais meio É, é Existe 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 É possível E daí se tiver Você vai estar discutindo judicialmente isso aí Para ter o seu veículo E estar pagando justo Mas como você fala Doutor A melhor coisa É renegociar a dívida Sim Eu entendo assim Que existem casos E casos E casos Né Por isso Por que eu falei De pegar o contrato Às vezes está prescrito Você vai renegociar Uma dívida dessa Não Então eu acho que tipo assim Você tem que analisar A sua situação Verificar como que ela está Né Se é de um contrato prescrito Se tem muita abusividade Se não tem Né Então você analisa Essas situações E verifica Eu consigo fazer Um financiamento Eu tenho capacidade Para pagar E por que eu falei Lá atrás De identificar Quem que é O seu credor Porque os bancos Eu falo assim Mais dos bancos Mas existem janelas Aí De negociação Né Um determinado Banco aí Às vezes Ele abre Um determinado período De um, dois meses E dá desconto Até 90% Né Determinadas cooperativas Também Bancos eles fazem Parcelado Né Eu falo então Tipo assim Analise Tenha calma Pegue o contrato Veja se tem Alguma abusividade Não A dívida está prescrita Você não tem A obrigação de pagar Você pode pagar Existem muitas abusividades Está cobrando muito Então vamos ver Então para fazer Uma revisional Né Discutir Aquele contrato Não Eu vi que não tem Muito Muita dívida Eu tenho Meu bem Meu patrimônio Vamos ver se não vai Encaixar Às vezes Numa janela Desta negociação A caixa Ela abre você No azul Muitas vezes E dá desconto Até de 90% É claro que você tem Que se encaixar As suas condições Se está prescrito Se tem muitas abusividades Se não tem Analisar Se eu tenho Um patrimônio Às vezes Grande Eu posso perder E verificar Se eu consigo Me encaixar Às vezes Numa janela Desta negociação Né Eu acho A negociação As duas partes ganham Às vezes O credor recebe menos Você paga Mas ambos vão Aquele que te deu O crédito Vai receber Não falo só de banco Mas às vezes Um credor Pessoa física Também A composição A composição De acordo É o melhor 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 Via Analisando Assim De forma concreta Cada caso Melhor caminho Isso Dívida em banco Quem tem dívida Com o banco Doutor Que só está mesmo Devendo no banco E a dívida É grande E ele Praticamente Também não tem bens Né Mas ele tem uma dívida Muito grande com o banco E como fica Pois é Aí que acontece Geralmente O banco Ele vai pegar E vai notificar Essa pessoa Para pagar Vai tentar Não vai pagar Vai entrar Com uma execução Vai procurar Procurar Bens Procurar Procurar E caso Não ache Bens Hoje A gente tem Um instituto Que eu já falei De prescrição Que é para entrar Com a ação Mas dentro do processo Chama Prescrição Intercorrente Então se a pessoa Ficar por um longo Tempo Desde que Realizado alguns requisitos De arquivado o processo Por falta De procura de bens E depois transcorrido Um determinado prazo Para cada título De um prazo Vai ter prescrição E vai haver extinção Então assim É possível acontecer isso daí Tá E nesses casos Às vezes O banco faz Um bom acordo Entendeu Então assim Existem bancos Que quando já Identificam essa situação Que a pessoa Não É inviável Vai gastar mais Para cobrar Do que para receber Eles passam Para empresas Terceirizadas Para estar cobrando E geralmente Conseguem Um bom desconto Nessa situação Uma boa negociação Isso que importa Doutora Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Um recadinho Para o pessoal Em casa Né E já De antemão Vou falar para vocês Se vocês acharam Interessante Esse bate-papo Mas vocês gostariam De saber um pouco mais Ficaram em dúvidas Pode mandar Meu whatsapp De trabalho Está aí No rodapé do vídeo Meu e-mail Pode mandar Que Eu vou entrar Em contato Com o doutor Se ele tiver um tempo Para nos receber E ele estará Com certeza Respondendo Para vocês Tudo aquilo Que estiver Ao alcance dele Que ele souber Responder Com certeza Ele estará Respondendo Para vocês Porque eu vejo Assim que Nós estamos Assim num momento Numa situação Num tempo E que tem muitas Está sendo muito Analise Analise ela Pega o contrato Veja se tem Alguma abusividade Ou não E você vai Fazendo Esses passos Que eu Dei Nessas orientações Você vai saber Tomar o melhor caminho Para estar tentando Renegociar Ou às vezes Até extinguir A sua dívida E Todo sucesso Para todos Obrigado Tamires Vocês acompanharam Tua primeira parte Do programa Da Tamires Eu vou para o comercial E volto já já Com a Letícia Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Fica te esperando Para te ver sorrindo Para te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É tempo Quem contar É confiar Realizar De jeito Maneira Não é só dinheiro É Ter um parceiro Eu sou o Cicred Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta No Cicred Já de volta Do nosso comercial Gente Quando a gente vai Entrevistar Uma nutricionista Um nutrólogo É incrível Porque ultimamente O que nós acompanhamos Na internet É emagrecer 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 A barriga Vamos acabar com a pochete Que coisa parecida Não é? Dá até um desespero Então Eu já vou começar Com uma pergunta Bem interessante Para a Letícia Tudo bem contigo Letícia? Tudo bem Tamires Obrigada pelo convite Você é uma querida Uma honra Poder estar aqui Com vocês Trazer informações Sobre o emagrecimento Igual você falou É coisa que todo mundo Quer saber Como faz para emagrecer E eu estou aqui Para isso Vamos lá Letícia Deixa eu te fazer Uma pergunta Antes da gente Perguntar para ela Como é que a gente faz Para perder barriga Fisiculturista Você é aquela A bem light Ou você gosta de músculo As fotos Vocês vão acompanhar Todas aí No nosso bate-papo Então A respeito disso Você faz parte de concurso Ainda é concurso Ou é um campeonato É campeonato Que fala Também Sim Já compito Tem 10 anos Eu estou Num momento de off Na realidade Off por devido Coisas pessoais Então A gente deu Um tempinho Agora nos campeonatos Porque O fisiculturismo É um esporte Onde você precisa De 110% Focado Não tem erro Para alimentação Não tem erro Para treinamento Não tem erro Para descanso Ó pessoal Descanso é muito importante Tem gente que acha Que a gente tem que treinar Ficar horas Dentro da academia Incansável E não é bem por aí O que comanda muito Dentro do fisiculturismo É esse conjunto Da alimentação Do treino Do descanso E acima de tudo É o mental Porque o nosso Maior obstáculo Somos nós mesmos É a nossa mente Sabe aquele negócio Não vou conseguir Porque o fisiculturismo Comando isso daqui É O fisiculturismo A gente trabalha detalhes São detalhes Em cima do palco Eu até falo Que eu trago isso Para a vivência Hoje dos meus clientes Essa avaliação Simétrica Proporcional Porque no palco É isso Você tem Às vezes aqui Um detalhezinho Do glúteo Da outra concorrente Você não ganhou Por causa daquele detalhe Ou talvez Você perguntou Se eu sou da forte Ou mais suave A categoria Que eu estou hoje Ela precisa Saber pousar Ela precisa Saber desfilar Ela precisa Ter feminidade Em cima do palco Então não é só Aquela coisa hard Você mostra Os teus músculos Não pode ter também Uma porcentagem De gordura Tão baixa Para não ficar Porque existem Categorias Eu sou de uma categoria Que é um pouco Mais healthy Até ela chama Wellness Que é bem estar Então ela tem Que ser um pouquinho Mais suave Então tem todos Esses detalhes De mão De passarela De saber pousar E ao mesmo tempo Sem fazer aquela Cara de força Igual os homens fazem Sofrimento Mas você tem que Estar contraindo Os músculos E mostrando Então hoje Eu já fui De uma categoria Que era mais forte Um pouco mais Membros superior Grandes Mas agora Eu estou um pouquinho Mais suave A gente vai ficando Um pouco mais velha Tem que ir Adaptando Letícia Quando você vai Participar de um campeonato Você tem que cortar Certos alimentos Não tem? E focar em outros alimentos Por que? É devido a porcentagem De gordura Na realidade Nós temos Tipos de carboidratos Nós temos Os carboidratos Que são simples E os complexos Simples e complexos É a diferença Do índice glicêmico Que tem mais açúcar Ou menos açúcar Quando a gente vai competir Essa alimentação Ela tem que ser O mais limpa possível Eu sempre falo assim Os homens Antigamente Do que eles viviam? Da caça Da pesca Daquela comida Mais limpa E o fisiculturismo Sem conservantes Isso E o fisiculturismo Tem um pouco isso Os carboidratos Que vêm mais da terra Mandioca Batata doce Que são De índice glicêmico Também mais limpos Então A alimentação Do fisiculturista Na realidade Açúcares Óleos Gorduras ruins Isso não entra Não tem Não tem Então são seis meses Assim Que você tem que estar 110% A gente na realidade Já é um estilo de vida Vive isso dia a dia Em fazer a dieta Com um pouco mais De flexibilidade Por exemplo As receitinhas Fits A gente até pode Estar comendo Essas receitinhas Fits Quando está Num período De off Porque Queira ou não Tudo tem caloria A gente tem Que se basear Na caloria Também Por mais Que ela é fit Mas ela tem Caloria Ela tem gordura Ela tem aquela Quantidade de calorias Que vai subir o peso E quando vai competir É nem essas receitinhas Fit A alimentação De um físico turista É baseada em Batata doce Mandioca Em pré-context Tubérculos Proteínas Mais brancas Ovo Frango Tilaga Ovo por inteiro Ou só a clara A quantidade A gente pode A quantidade De uma gema Mais ou menos E aí é mais clara Por causa da quantidade De gordura É aquela De uma dúzia de ovos É quase isso Mas e daí Como é que fica Não sobrecarrega O rim de proteína Então A gente trabalha Com um cálculo De porcentagem É tudo bem calculado Isso Uma gramagem Pelo quilo corporal Então assim Pessoas normais A gente faz um cálculo Pessoas que estão Voltadas para essa área Do fisicoturismo Para ganho de massa muscular A gente faz outro cálculo Pacientes Com algum problema renal Crônico É outro cálculo Daí É a quantidade De proteína específica Do dia Daí para a pessoa Bom Eu teria muitas outras perguntas Para fazer para a Letícia Mas vamos às perguntas Então Por que é tão difícil Emagrecer Lê? Dá vontade de falar assim É porque o povo come Não é? Fecha a boca Que emagrece Mais ou menos Por aí Mas o que acontece E exercício físico É bem isso Tamira O que acontece As pessoas não emagrecem Porque não existe Um déficit calórico Né? E as pessoas falam O que é esse déficit calórico? É a matemática Se você está ingerindo mais E gastando menos O que vai acontecer? Vai engordando Né? Verdade Então o que precisa acontecer É esse déficit calórico Né? A ingestão Como que a gente trabalha Um protocolo Para atingir Esse déficit calórico Né? Nós fazemos uma anamnese Pegamos os dados As pessoas E fazemos esse cálculo Da taxa basal metabólica O que é essa taxa basal metabólica? É só o que você precisa De quantidade de macro Nutrientes e calorias Para sobreviver É o que você gasta dormindo Calorias que você gasta dormindo E baseado em cima da anamnese Que a gente vai fazer com você Da tua rotina Se você treina Se não treina Como que faz A gente faz esse cálculo Se a pessoa quer emagrecer Tem que existir um déficit calórico Né? Tem que estar gastando mais E consumindo menos Tá? Igual o que acontece Que as pessoas Continuam comendo mais E aí entra a fatoridade Né? Conforme nós vamos envelhecendo O nosso metabolismo Já fica mais lento Principalmente das mulheres Têm mais dificuldade É Envolve já outras coisas hormonais Né? Mulher já é mais Principalmente quando passou Já por uma gestação É Daí tem espaço Para gordura Isso daí já não é não Isso daí é desculpa É igual a tireoide Né? Eu tenho problema na tireoide Ai tireoide não deixa eu emagrecer Não é a tireoide Né? É o que acontece Que a pessoa aí Ela tem que ser Mais exata nos alimentos Na quantidade de carboidratos Que vai comer Porque o metabolismo dela Já trabalha de uma forma diferente Além de ter que suplementar Né? Pra poder estar ajudando Isso daí E aí a pessoa tem que comer As coisas certas Mas voltando ao déficit calórico O que acontece Que as pessoas emagrecem Porque não acontece déficit calórico Por exemplo Tem pessoas que me procuram Faço tudo o cálculo Taxa basal A pessoa Taxa basal Metabólica dela É 1600 Aí ela não faz atividade Eu só posso passar 1600 calorias No dia pra pessoa E as vezes eu falo Gente vai lá São dois dias na semana Que você vai caminhar São 300 São 200 calorias a mais Que a gente consegue Colocar na sua dieta Né? Fora os outros benefícios Que é a prática Do exercício físico Né? Verdade Parte hormonal Parte de bem estar Então Na realidade Tem que estar conciliado Pra existir Esse déficit calórico É por isso que as pessoas Acabam Acham que tá fazendo dieta Né? Ah, mas eu como só fruta Ah, mas eu como só Às vezes come demais Porque fruta também guarda É, o que acontece A fruta Ela é muito saudável Mas em alguns casos Pra emagrecimento Não são todas as frutas Que a gente pode estar comendo Né? Melancia Banana Elas têm alto índice glicêmico Elas são mais calóricas Então Na realidade Às vezes as pessoas Acham que tá fazendo certo Mas são alguns detalhes Que vai ocasionar Esse déficit calórico Verdade O que que faz Com que nós retemos líquido? Retenção hídrica É vários fatores, né? Vamos começar Com a alimentação Alimentação com muito sódio Né? A retenção hídrica A alimentação com gorduras Né? Tudo isso Causa esse acúmulo de água Na célula Aqui, membrana E outra causa Esse processo inflamatório Né? A partir do momento Que nós estamos Com esse processo inflamatório No nosso corpo Edemas são gerados Então a retenção hídrica Né? A alimentação Tem a ver também Com o trabalho Se a pessoa Fica muito tempo Sentada Né? Importante o exercício Entrar Né? Sempre Importante também Alguns métodos Que podem estar sendo Ajudados Como uma drenagem Chegar em casa Por as pernas Para cima Né? Isso ajuda E fora os alimentos Tem alimentos Que são específicos Que vão ajudar Na retenção hídrica Né? Por exemplo Vamos entrar nas frutas Eu falei da melancia Né? Nossa, Letícia Mas a melancia Ela não é Diurética Mas você falou Que não pode Para emagrecimento Vamos lá Por isso que eu falo Tem que saber Essa divisão A melancia Ela tem bastante Ela faz essa diurese Porém Ela tem muito açúcar Uma pessoa Que é diabética Já não é muito indicada A estar fazendo A ingestão Da melancia Né? Mas no caso Da retenção hídrica Ela é indicada Não tem problema Melão Também é muito bom Né? Laranja Limão Pera Também Tudo que tem fibras Fibra Magnésio Isso são o que? Nutrientes Para o teu corpo Né? O rim ali Vai estar ajudando A adrenar melhor Igual Verduras Legumes Tudo que tem fibra Né? Por mais que está interligado No intestino Mas isso causa o que? Uma regulagem Vamos dizer Nutriente Vem Magnésio O teu rim Vai trabalhar De uma forma melhor Onde vai ajudar A filtrar aquilo lá Então A alimentação É um dos principais Fatores Dessa retenção hídrica Ia acontecer Cuida da alimentação Vamos cuidar Bom Eu tenho uma pergunta Aqui bastante interessante Para ela É verdade que existe Alimentos que podem deixar Os glúteos lisinhos? Tem Vocês sabiam disso gente? Eu não sabia Eu vou contar um segredo Hein? Não é Que é assim ó 60% do nosso glúteo É gordura Se você pegar lá Uma foto De uma anatomia O glúteo ele tem lá O glúteo médio O glúteo mínimo Que é embaixo O glúteo máximo Se nós fizermos a ingestão De alimentos sujos Né? Vamos dizer assim Sujos Cheios de gordura Vai alimentar quem? Aquela gordura E de que forma? Em uma inflamada Por isso que acontece Celulite Né? O glúteo não fica bonito Agora se você passar E ingerir alimentos Né? Que são bons Gorduras boas Você vai ter um glúteo Lisinho Saudável Abacate É um deles Que ajuda muito Abacate É gorduras boas Né? Como castanha Do Pará Castanha Do Caju Amêndoa Isso são coisas Que vão ajudar Nesse aspecto Vai ter o volume Do glúteo Porque tem mulheres Que falam, né? Ah, mas eu tô treinando Tá sumindo o meu glúteo E agora? Tá sumindo o meu glúteo Ficou mole Não, mas isso O que acontece? Flácido É, mas isso é falta De comer mesmo Porque o glúteo mole É outra coisa O glúteo mole É a falta do carboidrato Correto Porque a gente Só vai conseguir Crescer aquele músculo Mandando um alimento Correto pro músculo Beleza É, eu falo, gente O nosso corpo É uma Uma massinha De modelar Saber certinho Fica coisa mais linda Pois é O que fazer Para perder barriga, hein? Então Vamos O cara Muita gente fala assim Ah, eu vou cortar Literalmente o carboidrato Carboidrato na energia? Sim Nós não podemos Cortar o carboidrato Tá? Essa Essa febre De que Ah, eu vou cortar Eu vou cortar o carboidrato É o que mais você ouve E você sabe De onde veio isso? Também Do fisicoturismo Porque nós Atletas Nós passamos um período De um ano Em off Construindo músculo Construindo Para chegar Para chegar na fase De pré-contest E tirar o carboidrato Para a gente Olha, né? Também fazer o aeróbio Cardio Não deu Não tem Já fez de tudo Já fez de tudo na academia Já fez dieta São alguns detalhes São alguns detalhes O exercício físico Você tem que fazer de tudo na academia Não tem que comer antes, né? Só que aí entra A diferença dos carboidratos O que são de índice glicêmico mais rápido Índice glicêmico mais alto Por exemplo Você vai treinar Você precisa ficar alimentando ali O teu, né? Metabolismo Para você poder treinar Então Os carboidratos Já tem que ser Com absorção mais lenta Vamos dizer Uma aveia Que é coisa mais fibrosa Uma aveia Batata doce Uma mão É muito bom Para você poder comer Antes do treino E após o treino A gente já tem que Repor aquele açúcar Aquele glicogênio Que se baixou Durante o treino de musculação Com o carboidrato De índice glicêmico mais alto Eu passo doce de leite Para as minhas clientes Para comer após o treino Então Mas tem que saber fazer certo Não vai sair comendo Doce de leite por aí Viu, gente? Fazer musculação Mas eu acho muito doce Para mim doce Sempre tem que ser controladinho É, não Mas isso a gente passa Só para quem pode Quem não tem problema Fala do chocolate então Aí já não pode Tira o creme de leite O leite condensado Aí já não pode Por causa da quantidade de gordura Então O carboidrato Já tem que ser mais puro açúcar Por exemplo Uma coisa boa Para comer após o treino Sucrilhos Amido Do milho Índice glicêmico 4 Isso é o 4 Já é um bom carboidrato Ou arroz branco Após o treino Lembrando, gente As quantidades Tem que ser calculado Dentro do teu dia Da tua taxa basal Metabólico Que você vai comer antes Depois do treino Não vão sair comendo de tudo E comer os sucrilhos Após o treino, hein Verdade Agora o chocolate 40%, 70% Dá para a gente comer Todos os dias Um tabletinho só? Tamires Eu vou falar uma coisa Nós não somos proibidos De comer o que a gente quer Porque a gente não é proibido De nada Só tem coisas Que a gente não deve Porém O que a gente tem Que é uma consciência Você não é proibido Em comer lá Aquele de 5 gramas Um que tem De uma loja específica 5 gramas Pode falar, né? 5 gramas E ele é Um tabletinho assim Então Isso daí Não vai fazer nada No teu organismo Não em mata a vontade Mas na tua mente Vai saciar Vai falar Comer o docinho Mas o de 70%, 80% São os melhores Que tem menos gordura Então Ele tem menos gordura Ou menos açúcar? Menos açúcares Açúcares Tem menos açúcares E tem mais gordura É, tem mais gordura É porque quando a gente É Você sente que ele é Ele percebe que é bem gorduroso Ele é, né? Aquela coisa E essa gordura é boa Não dissolve na boca É É e não é É e não é Vamos dizer assim Que nem todas as gorduras Até mesmo as gorduras boas Abacate, castanha São super calóricas Super calóricas Por isso que a gente deve Comer uma colher por dia No máximo duas É E entra dentro da tua dieta O que você vai comer Ah, vou comer 30 gramas É o cálculo do seu dia 30 gramas que você vai comer Não é porque É saudável Que você vai poder comer A vontade também, né? Tem sempre aquilo A gente volta No nosso cálculo Da taxa basal metabólica Qual é a sua rotina diária O tempo que você fica em pé Ou quantidade de vezes Que você treina na semana Então tudo volta baseado em cima disso Eu até brinco com as minhas clientes Vai treinar Pode comer esse cargo O dia que não treina Não pode Então assim O treinar Vamos dizer que Por mais que é sofrido lá Mas após isso É muito satisfatório E outra Tem a recompensa Aquela comidinha Ou um docinho Que você pode É o que a gente trabalha No equilíbrio E eu vou ficando por aqui Com mais uma edição Do programa da Tamires Eu volto a qualquer momento Com vocês Mas por favor Entre lá no meu canal No Youtube Meus amigos Se inscrevam Dê um joinha Porque assim O programa da Tamires É claro Cresce cada vez mais E eu agradeço O seu carinho E sua atenção Para conosco Beijos e abraços Até o próximo programa Transcrição e Legendas por Querida Criança